Ivan, cara, para começar, muitíssimo obrigado, é um prazer muito grande ter você aqui conosco, porque, cara, como eu falo, você é uma referência, você é uma referência aqui para a gente, o mercado brasileiro que vencem na Alemanha, então você já é uma referência, muito antes, eu já te sigo há mais de três anos, e é aquela história que eu te falei recentemente, que a gente não se conhecia pessoalmente, e eu conheço já você, então eu já te conheço, tanto que a gente, aquela história, eu sou um profissional de segurança, então eu me exponho muito pouco, sempre me expus pouco, muito nesse sentido, mas quando a gente se expõe, a gente tem o ônus e o bônus, e você se expõe, e hoje eu vejo, estou me expondo desde aí de outubro, e hoje eu vejo como é bom, como é bom você, de fato, abrir a sua experiência, abrir até a sua vida mesmo, e dividir, e como que isso impacta a vida das pessoas, então, de fato, excelente, antes de chegar na Alemanha, então eu já te seguia, então você tem a autoridade, e digamos, e a nossa referência de profissional aqui na Alemanha, principalmente na área de TI, então você realmente é essa referência, então logo hoje, na nossa primeira live, que a gente está iniciando aqui uma série de profissões, né, começar com TI e com você. Cara, então, eu te conheço, como eu já te falei, mas talvez aqui a gente, talvez alguém não conheça, principalmente, Ivan, uma coisa que a gente fala muito aqui no canal, né, e é o, cara, creio que seja o principal motivo que a gente, que o canal existe, no nosso Alemanha Express, que a gente fundou aí desde outubro, porque na verdade não passa muito pela cabeça do brasileiro vir para a Alemanha, né, então a Alemanha fica aquele, vamos dizer, são várias barreiras que impedem o brasileiro pensar na Alemanha, no sentido por conta do idioma, talvez por conta da cidadania, até pelo estereótipo do alemão, né, que o alemão é aquele bicho frio e chato e cara, e é justamente por isso, e eu vim para cá, a gente chegou aqui e eu não vejo isso, eu vejo, é outra Alemanha, é outra situação, pelo menos na nossa experiência, e por incrível que pareça, é uma cultura bem parecida com a nossa, de fato, eu posso até dizer isso, eu acho até que o brasileiro tem uma vantagem competitiva com os asiáticos, por exemplo, até com os indianos, no sentido de adaptação na Alemanha, né, então eu gostaria de ver, cara, muito mais brasileiros aqui, eu acho que a gente tem um potencial muito grande, né, de vencer aqui na Alemanha, acho que a gente tem também uma oportunidade grande de se desenvolver aqui, até porque o país precisa, né, muita gente, muita gente pergunta, mas cara, mas por que a Alemanha, mas como assim, cara, o país precisa, e aí a primeira, o primeiro ponto é justamente a gente se apresentar, né, talvez até tenha gente aqui na live que não me conheça, e até pelo fato do canal não ser tão, ser um pouco recente, a gente também divide tudo da minha trajetória, então queria que você se apresentasse primeiro, e aí depois eu vou na sequência. Boa noite aí, pessoal que tá chegando, pessoal do Brasil, pessoal da Alemanha, se tiver alguém aí de outros países também, boa noite, boa tarde, bom dia, bem-vindo, eu sou Ivan Rocha, é difícil falar sobre si próprio, né, bom, como a gente vai falar de TI, eu vou tentar me criticar aqui, né, me explicar, trabalho como gerente de TI aqui na Alemanha, tô aqui na Alemanha há seis anos já, um pouquinho da minha formação, então sou formado em análise de sistemas, formação no Brasil, na época, Universidade de Ribeirão Preto, pós-graduado em gerência de projetos pela FUNC do Rio de Janeiro, e recentemente concluí meu mestrado em gerenciamento de TI aqui na Alemanha. Então, esse é um pouquinho aí sobre mim, trabalho, né, atualmente gerenciando equipes, né, dentro do módulo SAP, é o sistema com o qual eu trabalho, e gerencio equipes aqui na Alemanha e na Índia, né, e o meu cliente reside, né, está aqui na Alemanha, é uma empresa alemã. Então, enfim, um sumário aí sobre um pouquinho da minha carreira. Antes até de eu passar, de eu falar, Aline assistindo na área de TI em si, então você vem, você vem no mundo SAP, né, então a sua história, né, o seu background de TI, então até no, no, da sua carreira foi SAP, desde o Brasil e até quando você chegou na Alemanha. Sem dúvida, eu sempre trabalhei com SAP, acho que desde 2015, 2004, 2005. Eu já tenho aí uma longa, uma longa jornada com SAP. E na área, que área do SAP? Mais funcional? Intelligence, área de TI. Ah, sim, legal. Bem, então, minha, minha, agora minha vez, eu sou, então, o César Oliveira, eu me formei na CUC do Rio, né, com análise de sistemas, fiz também uma pós-graduação na UF de um MBA, e aí com ênfase em gestão e automação de processos. Na época, eu estava trabalhando com muito na linha de BPM, Workflow, na Lotus, inclusive, comecei a trabalhar isso na Lotus, depois virou IBM, né, e em 2006, eu meio que dei uma guinada para a área de segurança, pensando que talvez no futuro isso fosse sair do mundo que na época de 2006 era antivírus, né, antivírus, e acabou que deu certo. É, exato, então, não, e acabou que deu certo, então, na 2006 até 2010, eu fiquei prestando serviço na Petrobras e subsidiários, a BR Distribuidora e TBG, e em 2010 eu fui para a Vale, onde iniciei aí o mundo da segurança na Vale, e até 2018, quando eu vim para a Alemanha, no mês de 2018, onde eu estou hoje ainda com segurança na área de Cyber Defense, então, sou responsável pelo nosso SOC, né, pela área de defesa de uma empresa de geração de energia e Trading, né, basicamente uma empresa alemã, mas também tem operações em alguns outros países aqui da Europa, então, é... Nossos caminhos, né, se cruzam levemente, se juntam, mas se cruzam aqui na Alemanha, você falou da Petrobras, eu prestei serviço para a Petrobras como consultor em 2007, 2008, e também prestei serviço para a TBG, coincidentemente, 2008 também, né, como o Genente TI, enfim, o nosso cliente, ele é uma empresa de energia, né, daqui da Alemanha. Sim, sim, de fato, não, e de fato, na verdade, nós até quatro anos atrás, éramos a mesma empresa, né, quatro anos atrás, a empresa fez um split para a área de energia limpa, né, que é a área que é a empresa que você atende, mas também tem outras, ainda acabou que tem nuclear também, mas... e a gente ficou com a área de hidro, carvão, também nuclear na Suécia, então, nós ficamos com a área, digamos, antiga da área de energia, o que hoje, na verdade, é totalmente diferente, a gente está falando de energia e hidrogênio, né, e a gente também opera o gás que vem da Rússia, uma questão política bastante grande, bem, aí a gente não... vamos falar, a gente vai ficar aqui falando bastante tempo, bem, mas aí esses são os nossos... então, o background, os dois backgrounds, os motivos e um pouco da nossa carreira pré-Brasil e quando a gente chegou aqui. E aí, Ivan, vem a primeira pergunta, né, para a nossa audiência aqui, quais as áreas de TI que você, na sua experiência, no seu mundo, você entende que hoje, na Alemanha, elas têm uma grande demanda, vamos falar assim? No geral, assim, a área de TI como um todo tem uma grande demanda na Alemanha, mas tem umas áreas que eu posso dizer que são mais especiais, né, que tem uma carência maior. Fiz até algumas anotações aqui, desenvolvimento de aplicativos, então, hoje é uma, né, há uma demanda muito grande, é uma realidade muito grande aí, tudo está no app, né, então, existem empresas que têm uma demanda maior nesse sentido, que leva, né, a pessoas que precisam trabalhar com interface, trabalhar com comunicação, né, a junção de TI com outras áreas é hoje em dia uma demanda, é uma necessidade muito grande, né, essa junção entre as duas áreas, ou TI e outras áreas. Programação, então, programação sempre tem uma demanda alta, então, tenho conhecido, conversado também com muitos brasileiros que trabalham com programação aqui, por exemplo, Java, SQL, na própria parte de SAP, a VAP é uma demanda também, há uma demanda muito grande, então, eu já, né, citaria essas duas áreas, desenvolvimento de aplicativos, programação, parte de SAP, então, aí você trabalhou no módulo funcional, ou na área de BI, ou na área de programação, então, a SAP sempre teve uma demanda muito grande, administração de redes, então, parte de Cisco, de networking, a sua área tem uma área de demanda, uma demanda muito grande, você também pode falar um pouquinho adiante, e a parte de sistemas, né, como um todo, então, empresas que têm sistemas, então, seja uma Oracle, seja SAP, enfim, por aí vai, tem que variar as empresas no mercado, então, existe uma demanda muito grande. Sim, de fato, você citou as questões do aplicativo, por exemplo, aqui, eu moro em Hamburgo, né, e aqui em Hamburgo tem uma área muito forte, é muito forte isso, por exemplo, a MyTaxi, que hoje é a Free Now, é baseada aqui, o primeiro escritório da Airbnb fora dos Estados Unidos, foi fundado aqui em Hamburgo, em 2011, entre outros, aí, o próprio Fixing, também, né, que pode lançar que é um aplicativo, é um site, então, também é daqui, então, de fato, eu também vejo muito por aí, como você citou, a minha área de segurança, cara, eu tive, contratei duas posições aqui nesse período que eu estou, foi uma dificuldade muito grande, incrível, é incrível como é difícil contratar, então, é isso que, eu acho, muitas vezes, as pessoas não têm muita noção, porque, vem a qualidade, a educação na Alemanha é uma educação excelente, é uma educação de base excelente, mas, ela não dá vazão, no sentido da necessidade de profissionais, até porque muita gente se aposenta, e menos gente se forma, então, tipo assim, o gap só aumenta, cada ano. Exato, então, no tratado com o corona, isso também até acentuou, né, porque menos pessoas, menos profissionais, conseguiram emigrar para a Alemanha, e esse gap permanente, né, até aumentou, como você citou. Verdade, então, assim, a minha área de segurança também, certamente, é uma área grande, até por conta, você citou a questão da crise, e a questão da crise fez com que as empresas tentassem, elas tiveram que se reinventar, da noite para o dia, né, de fato, a gente tiveram que se reinventar, de pensar fora da caixa, e nesse sentido também, uma questão da segurança fortemente foi, cara, de repente todo mundo foi trabalhar em casa, e isso muda completamente, né, uma gestão dos próprios recursos de TI, e a maneira como que a gente, a dinâmica da vida, né, do mundo de TI, e isso gerou uma série de, de grandes vulnerabilidades, nesse sentido, que foram exploradas, inclusive, por atacantes, e que hoje, isso, a crise gerou uma necessidade ainda maior de profissionais de segurança, que já tinha no passado. de fato, eu vejo também, além de que você citou, né, tem, por exemplo, de TI, a gente pode, a gente já fala de opções de TI, como a Alemanha tem uma, digamos, primeiro, é um país muito industrializado, apesar de ser um país desenvolvido, ainda é muito industrializado, então, existe, você pode trabalhar em TI em qualquer empresa, né, você pode dar suporte como eu trabalho, né, eu posso, então, eu tenho todas as opções, oportunidades do mundo de trabalhar em TI dentro das empresas, ou, você pode também trabalhar em TI como você trabalha, dando consultoria, dando suporte até, né, a empresas internacionais, e todas as pessoas, exatamente. Então, tipo assim, não só empresas de tecnologia por si só, né, como o caso aqui, até de aplicativos, ou, a gente até está falando até, do mundo de startup, que está crescendo muito, né, Berlim, por exemplo, tem uma perda de, né, de Silicon Valley, né, tipo, como se fosse o Silicon Valley, né, alemão da Europa, nesse sentido. Então, eu vejo ainda mais, e mais oportunidades ainda, nesse sentido, com a quantidade de empresas, com a quantidade de opções que a gente tem, em diversas áreas que a gente citou aqui, né, mas se a gente fosse, pode falar, não, por favor. Não, o que eu achei interessante, você falou, é exatamente isso, que eu acho que é importante dar esse, esse, esse highlight, né, passar para as pessoas, que hoje a TI, ela está presente em tudo, né, a gente trabalha com TI, mas, na verdade, a TI, ela oferece, né, a obrigação da TI, o motivo dela existir, é prover suporte, e melhorias de processos, melhorias em gerenciamento de pessoas, ou geração de valor para cliente, em vendas, em compras, então, a TI, ela vem como um suporte para processos, para outros negócios, né, ela não, ela não existe por si só, né, então, eu acho que isso que é o importante, e isso leva, né, primeiro nessa questão do home office que você comentou, né, você precisa de mais gente de suporte para configurar as máquinas, né, você precisa de uma estrutura de rede maior para aguentar as pessoas que estão fora da rede normal de uma empresa, e que acessam de fora para dentro, né, que passam por uma VPN, você precisa de pessoas para configurar isso, você precisa de uma estrutura física de hardware para isso, uma estrutura lógica de software para isso, uma estrutura de segurança para isso, então, olha o tanto de demanda que, simplesmente, uma mudança no modelo de trabalho trouxe para a área de TI, né, se a gente parar para pensar, sem dúvida, isso que a gente está falando só do tipo, para manter a luz acesa, né, vamos falar assim, para manter o que a gente já tem, agora, vamos falar do que o mundo precisa para se desenvolver, né, inclusive, o que trouxe a própria crise, no sentido, cara, não à toa, não sei se você viu o discurso do novo presidente CDU, né, que é o provável substituto da Merkel, que era o governador do estado onde eu morava há bem pouco tempo, né, que é NRW, o Laschetes falou, não, nós vamos dar muita ênfase na digitalização, ou seja, para trazer a digitalização para toda a indústria, no sentido de que a gente precisa fazer mais e melhor, né, a gente precisa automatizar e, novamente, isso traz mais ainda oportunidade, né, para os... E a gente está falando aqui, né, que é importante também, de novo, trazer essa ênfase, é que a Alemanha não tem mão de obra suficiente para gerar essa transformação, para manter, né, para desenvolver o que é necessário, principalmente na questão desse novo modelo de trabalho, porque ele deve se manter, o home office é uma realidade, então, quando o corona passar, deve haver, obviamente, um equilíbrio, né, entre o escritório e o home office, porque o home office, ele realmente veio para ficar, né, então, essa estrutura tem que ser mantida e até melhorada. Fora essa questão de digitalização, o desenvolvimento da tecnologia em si, enfim, outras iniciativas, né, então, isso só traz uma demanda cada vez maior para a área de... Certamente. E aí, como você vê a outra... Uma outra pergunta, até uma curiosidade interessante, a gente até fez um estudo, pesquisando isso, o que... Uma das coisas que me interessou bastante em relação à Alemanha foi a quantidade de regiões, né, que o país é desenvolvido. O país não é desenvolvido só numa região, o país é desenvolvido muito... Ele é muito bem distribuído em termos de desenvolvimento, né, mas aí, você, na sua experiência e na sua visão, você traz aí algumas referências aí até para a nossa audiência, no sentido de que algumas áreas, algumas regiões de referência em termos de TI? Sim, tem dúvida. Uma delas, você já citou, que é Berlim, né, que é a capital hoje das startups na Alemanha, então, né, da desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de software, programação e tudo mais. Hamburg é uma referência também, com grandes empresas aí na sua área, principalmente, setor de energia, empresas no setor de saúde, os próprios aeroportos também, com a questão de tecnologia, também estão bem avançados, o Aeroporto de Hamburg também tem bastante iniciativa, né, nesse sentido, Bavária nem se fala, morei lá, então, a região de Bahia é a mais rica, né, não é uma das, é a mais rica da Alemanha, e lá você tem empresas, né, como Audi, BMW, Media Markt, Saturn, e por aí vai, você tem uma série de empresas que fomentam, que demandam profissionais de tecnologia, né, você tem também Baden-Württemberg, onde fica a SAP, né, onde fica a Porsche, né, como você citou, alemã, tem várias indústrias, e a indústria automotiva, ela é uma indústria muito grande, né, uma indústria que tem bastante peso. Na região de Hessem, que é onde eu resido atualmente, os bancos, né, então, também fomenta bastante tecnologia, parte de segurança, parte de infraestrutura, então, a Alemanha, como um todo, ela tem uma demanda bem grande de TI, assim, praticamente em todas as regiões, né. Não, sem dúvida, acho que até o que você está falando aqui, Stuttgart é em Baden-Württemberg, Alexander, então, ali é a região central, né, no Stuttgart. Não, eu fiquei impressionado, até, a gente, eu fui com a Aline, a gente foi fazer uma entrevista lá com ela, em Ludwigsburg, cara, achei o lugar, que sensacional, pô, que excelente, a região de Stuttgart, toda em volta, e eu não conhecia a Ludwigsburg, outra região que eu fui, também que eu achei excelente, foi Mannheim, né, onde tem a sede da Basf, e logo do lado tem Heidelberg, e bem caro, e ali do lado fica a SAP, exatamente, então, assim, cara, é incrível, é incrível, como, em várias regiões, e que muitas vezes, e que muitas vezes a gente, no Brasil, não conhece, mesmo, mesmo Düsseldorf, onde eu fui morar, onde eu vim para a Alemanha, para morar lá, então, uma região incrível, né, que é a NRW, que tem Colônia, logo do lado, com Dortmund, Essen, Ludwigsburg, cara, assim, tem muita indústria, muita indústria, muita indústria de metal, muito também logística, transporte, e de uma riqueza exuberante, vamos falar assim, e curiosamente, na frente do meu escritório, eu estava de frente para a Trivago, Trivago, que é justamente em frente do meu escritório, e eu não sabia, que nem que era uma empresa alemã, cara, o escritório da Trivago, algo sensacional, porque, inclusive, o trem que eu pegava para chegar no meu escritório, cara, todo mundo só falava inglês, porque Trivago, de fato, é uma empresa muito internacional, e é uma empresa também, apesar de ser uma empresa alemã, conservadora, vamos falar, energia, muita gente, né, de todos os lugares do mundo, e aí o trem, o trem que eu pegava, era totalmente falando inglês, e, assim, e outra empresa, que eu vou te falar, você conhece a Henkel? Conheço a Henkel. A Henkel, no Brasil eu não conhecia, que é a quem faz a escola Prit, para a nossa audiência, e a Superbonder, e a Henkel. A gente está falando aqui de várias empresas, a gente falou, puxou mais o lado de automotivo, energia, falamos agora aí um pouco de essas startups, mas se a gente parar de pensar, tipo, né, Bosch, Basch, Henkel, na área de saúde, a gente tem a Fresenius, que é bem grande, né, e por aí vai, tem vários setores distintos, você tem sempre uma empresa, que quer uma referência, ali na Alemanha. Sem dúvida, e pegando já o gancho, que você acabou de falar, cara, uma coisa que, que a gente fala muito aqui no canal, é que, você ir para a Alemanha, ou até mesmo para fora do Brasil, mas especificamente, vamos falar aqui da Alemanha, no momento que você toma essa decisão, é uma decisão fácil, né, para começar, né, você aí, sabe muito bem disso, já se expôs, seus vídeos são excelentes nesse sentido, e dá uma decisão fácil, e ao mesmo tempo, cara, acontece assim, as pessoas pensam que eu vou aqui no LinkedIn, dá um apply, e aí eu estou concorrendo, né, foi até curioso essa semana, eu estive com um dos profissionais, que eu estava atendendo, ele falou, cara, eu estou um ano atentando, e consegui duas entrevistas, daí eu fui conversar com ele, para entender o que de fato estava acontecendo, né, morando aqui? Não, 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 está no Brasil ainda, está no Brasil ainda, eu fui entender, porque o currículo é excelente, currículo é excelente, aí, cara, não, eu tenho dois filhos pequenos, eu saio à noite com o meu filho, um filho pequeno que eu tenho, passando de carrinho, para ele poder dormir, enquanto isso, eu estou no LinkedIn, dando o apply, você entendeu o mindset, ou seja, o que eu quero trazer aqui, o ponto é, a gente sempre fala no canal, da qualidade que você precisa colocar, nessa aplicação, você precisa entender a empresa, se você vai se mudar para o país, você precisa entender, qual empresa você está aplicando, para onde você está aplicando, e tomar um cuidado muito grande com isso, porque no final do dia, você vai se mudar, você deu o exemplo das grandes empresas agora, recentemente, certamente, para quem está se ligando nessas grandes empresas, está no caminho mais seguro, porque tem muito mais informação, que ele vai conseguir tirar de lá, e a empresa tem plant financeiro, em meio a crise, então, isso é importante, também, ter em mente isso, e aí a pergunta vem muito também nesse sentido, de que a gente fala, além desse cuidado com a empresa, além da pesquisa que a gente tem que ter, até para você fazer uma boa aplicação, você criar uma cover letter, bem dedicada naquilo, que nós brasileiros, não estamos acostumados com isso, com a cover letter, mas hoje, até como contratando gente, é a coisa mais, digamos, mais consciente, mais racional do mundo, eu quero ouvir, o que o cara tem em mente, ao se candidatar para a vaga, na empresa, então, então, quão importante, a gente tem, quão a importância muito grande, que a gente precisa dar para o cover letter, e quanto isso é importante, para você ser chamado para as entrevistas, e esse caso, especificamente, esse profissional, não estava nem fazendo o cover letter, então, estava só indo no apply, com aquele apply, que é o mais fácil, o easy apply, o easy apply, via LinkedIn, exatamente, então, e aí, além disso, a gente fala também do currículo, do modelo de currículo alemão, do sentido de que você se adaptar ao máximo, porque quanto mais você chegar, próximo do que os alemães fazem, mais você vai se sentir, o cara que lê do outro lado, ele vai entender você, que já é estrangeiro, que está no Brasil, ou qualquer outro país do mundo, como parte já da comunidade, ele não vai te achar alguma coisa mais estranha, fora do contexto, ele vai achar você como parte, opa, isso é do meu clube, vamos falar assim, e aí, eu queria ouvir de você, Pedro, a sua experiência, nesse sentido, o que você entende, por essa tríade do sucesso, que eu acabei de comentar, e o que você pode dividir com a gente, de experiência, nesse sentido? Bastante coisa, quem estiver antenado aí, vai poder agora aprender bastante, e evitar também, cometer alguns erros, que eu cometi quando eu cheguei, então, vou começar por essa parte do currículo, no Brasil, a gente não tem a cultura, de um currículo bem feito, a gente tem uma cultura, de um pedaço de papel, onde você escreve as empresas, por onde passou, e só, e aí, se a pessoa gostar, ela te convida, e quer saber tudo sobre você, na entrevista, aqui na Alemanha, é o contrário, quando você é convidado, para uma entrevista pessoalmente, é porque a pessoa, já sabe o que você fez, já entende a sua carreira, já entende o seu currículo, já entende o seu mindset, já entende o que você fez, alguém comentou muito bem aí, já sabe o valor, que você pode agregar à empresa, através da coverlera, então, a entrevista pessoal, é o último passo, depois, assim, eu costumo dizer, quando você é chamado, para uma entrevista pessoalmente, você já está quase dentro da empresa, porque, a análise do currículo, que é feita na Alemanha, é exatamente, para conhecer a pessoa, sem precisar chamar ela, ainda para uma entrevista, seja por telefone, ou pessoalmente, então, quando eu cheguei, que eu vim com o meu currículo, quanto mais resumido, melhor, tem que caber tudo, em uma, duas páginas, e corrija aí, se eu estiver errado, acho que no Brasil, ainda tem essa cultura, de não ter um currículo detalhado, e comecei a aplicar, como seu conhecido, seu colega, comecei a aplicar, apliquei um mês, mandando currículo, nenhuma resposta, nada. Fui no Job Center, no Arbeitsamt, e fui lá pegar umas dicas, um órgão do governo, aqui na Alemanha, que direciona as pessoas, que estão desempregadas, ou as pessoas, os estrangeiros, a conseguir se alocar, se arrumar um trabalho, conseguir uma alocação, no mercado de trabalho, então fui lá, até me lembro, no dia, minha esposa foi comigo, e aí, a mulher falou, não, quem que está aplicando? Aí, ela falou, não, é ele, tá, então você fica aqui, eu vou conversar com ele, eu falo inglês, eu falo alemão, e eu falo espanhol, então a gente vai se comunicar, bem, tipo, por que bom, peguei o meu currículo, e começou a me explicar, falar, primeira coisa, uma capa, na Alemanha, não existe você enviar um currículo, então as vezes que eu apliquei para trabalhos, eu não mando um currículo, eu mando um mapa de aplicação, que em alemão se fala, Beverbungsmappe, então esse mapa, ele contém vários documentos, ele não é só o seu currículo, então ele começa com uma capa, com uma foto sua, seu nome, sua data de nascimento, seu endereço, e a vaga para a qual você está aplicando o nome da empresa, então você já dá uma, já personaliza a sua aplicação, não é, vou mandar isso aqui para 10 empresas, não, você tem que entrar ali, e personificar para que você está aplicando para aquela empresa, depois vem a corredera, o que você está aplicando, o que você sabe da empresa, um pouco sobre a sua experiência, o que você acha que você pode agregar na empresa, e por aí vai, depois vem o seu histórico, por exemplo, escolar, as coisas que você fez, sumarizado ali os seus empregadores anteriores, e aí depois vem o detalhamento, então só essa parte, por exemplo, minha, fica em torno aí de 10 a 12 páginas, somado a isso, você tem também os seus certificados, os seus diplomas, os cursos que você fez, exames de profissionais de idioma, então você anexa tudo isso, e aí você tem o seu BVBusMapper, então sem isso, nem aplica, porque na Alemanha não vai passar, então essa já é a primeira dica aí, quem estiver assistindo, evita você queimar uma oportunidade, porque eu creio que quando você está aplicando para uma vaga, você gostaria de trabalhar naquela empresa, então você queima uma ponte, e além disso, obviamente, você tem que personificar isso, em alemão é muito melhor, alguns sites, algumas empresas, a gente fala daqui a pouco sobre idioma, o pessoal sempre pergunta isso, algumas empresas permitem, tem a opção de você enviar documentos em inglês, você fazer a aplicação em inglês, só que eu vejo, uma opinião pessoal minha, quanto mais alemão, maior é a sua chance, hoje, grato a Deus, eu posso dizer que as portas no mercado de trabalho alemão estão abertas para mim, de uma forma que eu nunca imaginei, mas pelo fato de que eu falo alemão, fluente. Sem dúvida, e na verdade, eu posso estar adicionando aqui os números, que acompanham esses números, de relação é muito fácil, 95% as vagas são em alemão, e 5% das vagas são em inglês, então, naturalmente, por si só, aí a gente já vê essa relação. Então, essa atenção na aplicação, eu acho que ela tem que ser bem grande, né, e aí depois aconteceu uma coisa interessante, eu acabei tendo um erro de excesso, né, primeiro eu tive um erro de, né, de não ter uma, um currículo, né, um BV, um mapa apresentável no padrão alemão, então, tem algumas contas, e depois, quando eu já estava com esse padrão feito, e aí depois que você tem um padrão, obviamente, né, você vai meio que só copiando, porque a covelera, você muda algumas coisas, dependendo da empresa, e a carta dali, a capa, você só troca o nome da empresa e o nome da posição, você já está com o seu trabalho pronto, né, o seu currículo em si, ali, a parte mais importante, ela já está pronta, né, e aí eu apliquei para várias empresas, e aí, quando você aplica, um preço em um feito, que você está interessado na vaga, aí eu comecei a receber os retornos dessas empresas, e aí, quando você está fazendo entrevistas, por exemplo, para cinco, seis empresas ao mesmo tempo, é enlouquecedor, né, porque aí, aí vem o erro do excesso, por quê? Porque você tem uma entrevista por telefone, depois você tem outra entrevista por telefone, aí você pode ter uma entrevista pessoalmente, em alguns casos, você tem até um ProBetag, que eles chamam, que você vai na empresa, trabalha um dia, assim, para conhecer as pessoas, para ver se você se encaixa ali, eu acho isso bem bacana também, é uma experiência, a Aline fez, a Aline fez isso, foi bem legal, bem legal, então, assim, e quando, como eu estava, né, tentar sumarizar a minha experiência, até quem não conhece, né, no canal Viagens e Vícios como César, eu vim para cá com um visto de, chamado Arbeitsplatz, Zurchenwissen, que é um visto de seis meses, ou você arruma emprego, ou você cai fora da Alemanha, então, eu vim, literalmente, com sangue nos olhos, para aprender, passei os três primeiros meses só estudando alemão, intensivo, fazendo curso intensivo, e estudava mais quatro, cinco horas em casa, então, dez, onze horas todo dia, e aí, né, naquela correria do tempo, como eu estava aplicando para Deus, o mundo estava sendo chamado, e passando por esse processo, então, aí, foi realmente complicado, porque aí, eu não estava, escolhendo uma cidade, uma região em si, eu estava aplicando para onde eu vi, oportunidades de trabalho, e tem empresas que, poxa, eu me vejo trabalhando nessa empresa, sei lá, Basf, Bosch, empresa AB, tem regiões diferentes, então, quando começam os processos, ah, não, você pode vir aqui, aí eu levo meu calendário, tipo, porra, eu estou na Bavária, na quarta, eu não posso estar, sei lá, em Berlim, na quinta, né, tipo, não dá, então, aplica assim, aos poucos, né, se você vem, acha uma vaga bacana, está com o BV, nos mapas e pronto, os processos são demorados, a Alemanha é bem demorada, em relação ao processo de contratação, eles adoram, né, ou fazem de tudo para ter a certeza de que você é o candidato certo para a empresa, e a empresa é a empresa certa para você, então, eles não querem só buscar alguém que seja bom, né, que para eles, aos olhos deles, seja bom, mas que seja o contrário, porque como o processo dispende tempo, energia, dinheiro, né, eles pagam para você fazer entrevista, né, se você mora numa região e vai para uma outra região, eles pagam o seu combustível, eles pagam o trem e tudo mais, então, é um processo que custa dinheiro, então, eles não querem, depois de um ano, dois anos, a pessoa falar, tchus, a vida é zen, e eles têm que começar tudo de novo, Com certeza, com certeza, e com calma. E até por isso, a gente até vai falar do idioma ainda, mas a gente, eu quero entrar agora no outro ponto, que a gente cita, e aí também falando um pouquinho do meu, porque você está contando da sua história do BVR, que tem até aquela capinha, né, que você citou, capa dura, tipo um livro capa dura, para quem não conhece, mas para quem está fome, é, exatamente, hoje, quer dizer, para quem está no Brasil, que nem foi o meu caso, eu estava no Brasil e eu apliquei, foi até curioso, né, na verdade, eu comecei a receber propostas da Holanda, e aí eu entrei em contato com uma pessoa que estava na Alemanha, que eu descobri que estava na Alemanha depois, né, por algum, até pela questão do drone que eu te contei recentemente, ou seja, por uma questão de um hobby que eu tinha, eu acabei fazendo essa conexão, né, com alguém que tinha trabalhado comigo na Petrobras já anteriormente, descobri que estava na Alemanha, entrei em contato com ele para perguntar sobre a Holanda, porque Düsseldorf é bem pertinho da Holanda, então, a Alemanha estava, nem passava pela minha cabeça ainda, mas naturalmente, quando eu fui aplicar, eu já sabia da preocupação da minha cliente, a questão da cover letter, e é mais um motivo, que para quem está fora da Alemanha, você está competindo com alguém que está fazendo isso que você está dizendo agora, está trazendo o seu dossiê, né, o Bewerber Multimap é um dossiê da sua vida, vamos falar assim, e a gente está competindo com gente que está trazendo o Bewerber inteiro, e eu não estou levando, eu estou levando o meu documento digital que está aplicando pelos portais, ou pelo portal diretamente da empresa, então, a cover letter, nesse caso, ela vai fazer total diferença, no sentido de você ser chamado para entrevista ou não, então, você vai ter que convencer naquele momento, pela carta, e que você conhece o problema, e como você pode solucionar esse problema, e ainda por cima, isso que você citou, que é muito importante, cara, que eu falo, que para mim, é o X da questão, se alguém do canal tiver que ter uma dica, a dica é essa, quem está do outro lado, querendo contratar alguém que está fora da Alemanha, principalmente no Brasil, tão longe, ele tem que saber da sua motivação, que a sua motivação não é porque apenas que a Alemanha é um país legal, desenvolvido, que, pô, deve ser legal morar lá, não, ele tem que saber, ele tem que ouvir, você tem que fazer, você tem que deixar claro, de que o que você quer com a Alemanha, que você conhece, que você quer se desenvolver, que você quer viver, que você quer criar sua família, que você quer dar uma outra etapa na sua vida, que você quer ser desafiado, como foi o meu caso, porque eu acho de fato, Ivan, eu já morei no México e nos Estados Unidos antes de vir para cá, há muito tempo atrás, e até a minha opção era até ir para o Canadá, até com a sua era ir para a Austrália, nas nossas carreiras, vamos falar assim, cara, mas a Alemanha veio para mim como o movimento perfeito, que é tirar você da tua zona de conforto, de você ser desafiado, e isso é fundamental, porque com isso você cresce, com isso você cresce, então a gente fala, é muito fácil, a gente que já, os profissionais qualificados já falam inglês, é muito fácil você ir para morar no Canadá, você chega lá, você já está com a língua adaptada, mas vem para cá, que você vai ter que, nem pegar o ônibus, eu só conseguia no início, porque eu não falava alemão ainda, então, então, mas isso também traz um crescimento, crescimento muito grande para a gente, e aí eu fiz esse preâmbulo grande, e um parênteses, para chegar na hora da entrevista, justamente na entrevista, então, porque na entrevista você vai ser desafiado com isso, vamos dizer, a gente já passou por essa fase, você já fez uma aplicação, você já pesquisou, você já mandou o seu currículo, sua carta, se você está aqui, você já fez todo o seu dossiê, e aí você vai para a hora da verdade, você vai para a hora da verdade, qual é a dica que você tem, no perfil do entrevistador, e qual seria a diferença entre entrevista Brasil-Alemanha, que você pode dividir para a gente, com a gente? Eu acho que a primeira dica, e eu acho que é importante, e é algo que eu sempre trouxe em mim, é assim, você tem que estar autoconfiante, você tem que ser autoconfiante, nós brasileiros, nós temos capacidade e condições total de concorrer de igual para igual com os alemães, aqui na Alemanha, uma vaga de trabalho, claro, considerando que você fez a sua qualificação adequadamente, estudou, fez uma graduação, fez uma pós melhor ainda, se tem um mestrado melhor ainda, se fala o idioma também, então hoje com o meu desenvolvimento, até mesmo pelo fato de eu ter sempre procurado melhorar na minha carreira, fazendo o mestrado enquanto trabalhava, e etc, eu vejo isso, você tem que chegar confiante, mesmo se você tem um déficit, obviamente tem muita gente que sabe onde tem os déficits, então isso também é importante, mas transparecer confiança. Segundo ponto que eu acho também bem relevante numa entrevista, que eu comentei anteriormente, não é só a empresa gostar de você, mas você mostrar que você quer trabalhar na empresa e quer ficar na empresa, e se ver na empresa por um longo prazo, eu acho que isso é o importante, então assim, fazer o seu dever de casa, o que os alemães gostam de perguntar em entrevista? O que você sabe sobre a empresa? Cara, estuda a empresa a mim, ah, eu vou fazer uma entrevista para uma empresa química, cara, eu chegava a fazer assim, quantos funcionários a empresa tem, em quais países ela tem, qual é o tamanho do departamento que eu quero trabalhar, sabe, coisas do gênero, né, eu fazia perguntas assim, chegava, explicava, uns atos, o lucro, o faturamento anual da empresa, enfim, coisas do gênero, e obviamente, eu já fui curioso, e pergunte também, ah, quantas pessoas tem no departamento, com quem eu vou trabalhar, quais que são as atividades e tudo mais, eu acho que é importante, né, você realmente está interessado na vaga, e se ver ficando ali por muito tempo, né, porque eu também já tive entrevistas assim, de certa forma frustrantes, mas que depois eu vi que foi a melhor coisa que aconteceu, né, por exemplo, eu estava buscando uma posição, e assim, eu tenho ambições, eu sonho em crescer na minha carreira, né, ainda quero me envolver mais, sou pai de gerente, quero chegar a diretor se possível, então, tenho minhas ambições, né, então, eu cheguei numa entrevista, num dado momento, e a pergunta, eu acho essa pergunta investiu, né, não sei por que que eles fazem essa pergunta, mas é uma pergunta, assim, que sempre, cai na prova, que sempre cai na entrevista, ah, como você se vê daqui a cinco anos, né, então, eu estava sendo conduzido na entrevista, e tal, falando sobre minha experiência, como, né, eu achava que eu poderia contribuir, e tal, e ainda está num momento, um dos gerentes da área, na época, falou, onde você se vê daqui a cinco anos, na minha posição, aí eu olhei para ele e falei, com certeza, eu falei, não, não, a gente não sempre está esperando, não, não, eu quero estar todo dia aqui, apertando mesmo o botão, e chegando às oito, saindo às cinco, e só apertar esse botão, de repente, era isso que eles queriam para a posição, eu falei, não, eu quero me desenvolver, eu me vejo, sim, daqui a cinco anos, na sua posição, eu acho que ali, eu bundei na prova. agora, aí, mas eu vou te falar, esse ponto é muito interessante, você está falando, porque, inclusive, quando eu converso, tenho a chance de dar uma mentoria, de falar uma coisa mais, ter mais tempo, e ver um caso a caso, até divido a minha experiência, porque, eu tive uma experiência muito parecida com a sua, no seguinte sentido, da autoconfiança, vamos falar assim, então, eu fiz, esse é o caso que eu te falei da Holanda, então, eu fui para a entrevista na Holanda, em paralelo, eu estava fazendo essa conexão com a Alemanha, perguntar sobre a própria Holanda, mas, quando eu fiz a conexão na Alemanha, já me veio a vaga, pelo próprio algoritmo do LinkedIn, essa é uma dica que eu dou também, a gente está sempre atualizando a sua rede, participando de eventos, conhecendo gente nova, principalmente agora, está tudo remoto, então, cara, a gente tem que aparecer para cá, eu apliquei nessa vaga, em paralelo a essa vaga da Holanda, apliquei para a vaga que eu estou hoje, na Alemanha, e aí, cara, o que aconteceu, eu fiquei na vaga da Holanda, o cara me fazia as perguntas, e, pô, eu tinha, oito anos de Vale, tipo, uma experiência sensacional, uma coisa totalmente enriquecedora, para mim, então, eu tinha, tudo muito fecho na minha memória, eu tinha, cara, uma empresa gigantesca, em vários lugares do mundo, então, e aí, o cara me perguntava os exemplos, e eu comecei a dar um monte de exemplos, mas ele me perguntou, tipo, um exemplo, eu, sei lá, eu devo ter dado dois, três, né, então, no final, o que aconteceu foi que eu recebi o feedback, principalmente o holandês, cara, o holandês é o cara mais direto do mundo, né, aí ele falou, cara, a gente achou você excelente, mas a gente achou até que você estava overqualified, mas, e mais ainda, mas aí, olha só, mas a gente também achou que você fez um overselling, cara, e aí, eu comecei a, fiz uma reflexão sobre isso, de fato, eu pensei, cara, de fato, o cara me pediu um exemplo, dei três, o cara me falava assim, cara, me fala como é que você resolveria esse problema, eu falei, já resolvi esse problema assim, assim, assado, dentro do maior contrato de TI do mundo, sabe, de fato, e era verdade, naquele momento, era o maior contrato de TI do mundo, mas assim, já tinha oito anos que isso já tinha se passado, que era o maior contrato de TI do mundo, e aí, são aprendizados que você tem que balancear entre, você ter autoconfiança, né, e bater no peito e falar, e era uma coisa íntegra, totalmente íntegra, super dentro do assunto, mas, por outro lado, também, saber, saber dosar, né, saber dosar, porque quando eu fui para a entrevista que eu passei, vim para a Alemanha, eu estava com esse aprendizado dentro de mim, cara, e aí, eu prestei muita atenção na pergunta, eu dei um passo atrás, e respondia muito, de forma muito objetiva, e aí, como eu aprendi, cara, presta atenção na pergunta, seja objetivo, responda o que ele está perguntando, né, então, acho que isso também faz muito parte da cultura, e hoje, entrevistando pessoas, inclusive brasileiros, junto com os recrutadores, e com os chefes, eu vejo isso, a gente, nós brasileiros, temos uma tendência muito grande, de florear muito, não ser objetivo, né, e, e tentar puxar, por esse lado emotivo da coisa, talvez, por aquela, né, eu tive um caso, eu fui entrevistar um cara, mas o recrutador fez a primeira pergunta, como que você, o que você acha que você vai agregar para a empresa, o cara falou assim, eu acabei de fazer um curso em Harvard, cara, eu juro, eu acabei de fazer um curso em Harvard, sobre esse assunto, fresquinho na minha cabeça, e, o recrutador, ele olhou para mim assim, não, vamos seguir, vamos seguir, ele conseguiu, tipo assim, logo da primeira pergunta, você entendeu, tipo, o cara conseguiu reverter durante o processo, ele acabou não passando, eu até acho que isso valeu contra ele, porque ele já começou mal, então, é isso, exatamente, a primeira impressão, então, a gente também tem que ter essa autoconfiança, de fato, como você falou, mas, por outro lado, a gente tem que dosar a resposta muito, de acordo com a pergunta que o cara quer ouvir, já entendendo o problema que ele quer sanar. Sim, eu acho que isso aí também tem muito a ver com dois fatores, a primeira cultura alemã, que é, por si só, uma cultura mais conservadora, a gente, no nosso ambiente de trabalho no Brasil, a gente tem uma liberdade, eu diria, bem grande, para resolver problemas, para trazer soluções, para pensar fora da caixa, eu vejo que os alemães, eles são bem conservadores em relação a isso, então, muitas vezes, você ser alguém que inova muito, que traz outras ideias, e tal, na minha última empresa que eu trabalhei, era assim, me sentia bem frustrado, porque eu trazia ideias, soluções, e o pessoal queria ficar naquele, sabe, no conservadorismo, não, a gente está sempre fazendo assim, está errado, mas a gente quer continuar fazendo assim, entendeu? A gente não quer fazer assim, entendeu? Não sabe, então, aí fica naquele conflito, sabe, não é entre estar certo e errado até, é uma divergência de ideias, divergência cultural, então, você tem que estar preparado, de repente, eu vejo como um primeiro, uma primeira etapa, né, estar, trabalhar, para quem vem do Brasil, aplicar para uma empresa multinacional, né, para onde você tem, onde você tem, primeiro, a questão do inglês, sim, que já perguntaram, você tenha, uma possibilidade de, falar em inglês, e também falar em alemão, para que você não sofra, né, eu, desde o começo, eu sempre trabalhei em alemão, então, assim, para mim foi uma experiência bem difícil, me trouxe um crescimento muito grande, acho que o meu alemão, hoje é do jeito que é, porque eu sempre só falo alemão, né, o dia inteiro no trabalho, mas, é, assim, é, é doloroso, né, então, se você puder evitar, e assim, estou aprendendo alemão, quero aprender, mas estou tendo a oportunidade de desempenhar o meu trabalho em inglês, é legal, e principalmente, num ambiente multicultural, né, num ambiente internacional, dentro da empresa, que aí você, ao mesmo tempo, consegue entender a cabeça, em termos culturais do alemão, como o alemão pensa, como se comporta, como ele vê as coisas, se você começar numa empresa, genuinamente alemã, e com uma cultura alemã, vai ser mais difícil, tanto da parte do idioma, se você não falar o idioma, ou estiver aprendendo, quanto da parte de lidar com os alemães, e entender como eles funcionam, né, então, eu acho que isso aí, fica como uma dica aí, importante. Certamente, já entrando exatamente nesse lado do idioma, né, que a gente já vai aqui, o tempo passa, e, cara, a gente tem hora, muita coisa para ficar falando, certamente, vamos com muitas outras, mas, assim, vamos ainda seguir um pouquinho, na questão do idioma, então, foi o meu caso, você está dando o seu caso, que você trabalha com um alemão, desde o início, e eu, não é o meu caso, é por isso que meu alemão está do jeito que está, ou seja, ruim, ruim, né, principalmente, desde como eu te falei, cara, desde 15 de março, que eu estou trabalhando em casa, né, e sem contar que em junho, a gente se mudou, de Düsseldorf para Hamburgo, então, e a maior parte do tempo ainda é em pandemia, então, a gente não tem nem chance de socializar demais, isso realmente, de fato, atrapalha, mas não há desculpa, mas, a gente fala no canal que sempre tem, principalmente no TI, né, ou seja, como é que é a questão do idioma versus inglês e alemão, quando você tem uma posição, uma demanda muito grande que o país precisa se desenvolver, é natural que o país vai exigir menos o idioma, né, então, se a gente vai falar de TI, que a gente está falando, então, é natural que isso aconteça, até porque, muito da linguagem própria, da própria TI é inglês, né, vamos dizer assim, né, principalmente, para quem não atende cliente, você do mundo de SAP, se você for um cara funcional, e ter que lidar, para você traduzir a língua de negócio, para a língua do SAP, você vai ter que falar alemão, porque você provavelmente vai atender uma área de negócio, que vai falar alemão, mas, exatamente, não será o caso, então, a gente fala que sim, é possível vir para a Alemanha sem falar alemão, e aí você tem a chance de aprender aqui, e o que eu fiz, logo, quando o Checo me mandou a proposta de trabalho, o que eu fui aceito aqui, a condição era, se você está engajado em aprender o idioma, então, você é muito bem-vindo aqui, é lógico, porque ele sabe que, né, por que ele sabe disso, Ivan, porque ele sabe que, se eu vier para o país dele, e não estiver engajado em aprender a língua, eu não vou me adaptar, e vou acabar voltando, ou mudando, então, é lógico que é natural, e a gente tem todo o apoio para aprender o alemão dentro do próprio escritório, né, e na quarta-feira, inclusive, as quartas-feiras, era o dia que eu só podia falar alemão, isso, só por causa de um dia, já fazia, né, uma diferença de tamanho, e eu perdi isso, com essa história da pandemia e tudo mais, mas o fato, sim, é possível você vir sem falar alemão, sim, principalmente em áreas que tem uma demanda como UTI, mas você, a gente vai estar pensando em 5% das vagas, né, mais ou menos falando assim, e importante também que você já inicie, se você já tem Alemanha, você não é como eu, que não tinha Alemanha no meu radar, agora, se você já está aqui nessa live, ou está assistindo esse vídeo, depois gravado, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, já está, você já está engajado na Alemanha, você já quer vir para a Alemanha, então, eu conselho que comece a estudar já, até porque no seu próprio currículo, mostrando que você já tem o nível básico, que você está estudando alemão, já demonstra, e que você, de fato, tem o interesse, tem o interesse, tem o interesse, faz, e você também vai entender, e vai passar até a gostar do próprio idioma, no início daquele, dá uma, tem certo medo, um dia eu vou aprender isso, né, por causa do derr de idade, na primeira aula, você já fica, eu sou bem, eu sou bem categórico, assim, quando o pessoal me pergunta no meu canal, ou quando vem falar comigo, né, aqui no Instagram, sobre o poema e o minhão, né, sobre a questão, vir para a Alemanha, falando inglês, versus falando alemão, existe uma diferença entre, né, você comer um sanduíche, ou você comer, sei lá, um estrogonofe, né, quando você vem falando inglês, você está ali na beirada, né, eu costumo dizer que você está ali, você não está no núcleo, você está ali na marginalidade, digamos assim, você está nas margens, né, por quê? Você vai ter dificuldade, como você citou, desde eu pegar um trem, pedir alguma coisa, comprar alguma coisa no supermercado, pegar um troco, se locomover, resolver as burocracias, que são várias na Alemanha, até as dificuldades de se integrar no seu ambiente de trabalho, quando você já fala um pouquinho, já, né, não é, tipo, ah, eu só vou quando eu estiver fluente, não, se você fala, se você tem esse espírito de aprendizado, eu acho que isso abre muitas portas, né, no meu primeiro, a minha primeira oportunidade de trabalho aqui foi assim, os caras falaram, porra, o cara está aqui há cinco meses, ele fala melhor do que, eu acho que um deles falou assim, melhor que a minha esposa, que está aqui há dez anos, porra, eu preciso comprar esse cara, então as pessoas, você vai ser sempre comparado, não tem jeito, né, então as pessoas sempre, eu sempre ouvi isso no começo, cara, mas você está aqui só há seis meses, há um ano, porra, mas você fala alemão melhor do que fulano, ciclano, é sempre, sempre haverá comparações, e quando você se abre para aprender o idioma e para começar a entender, né, a cultura e fazer parte do meio, isso te abre muito as portas, minha carreira decolou, principalmente pelo fato de eu falar alemão, e como eu falei, né, e terei em um momento, hoje as portas de trabalho, oportunidades de trabalho, estão abertas para mim em alemão, então eu não me preocupo com isso, quem não me conhece, quem está só aqui no alimento, não sabe a minha história, mas isso é passado, foi legal, em 19, eu estava cansado, estava estressado, e também queria viajar, então eu e minha esposa, a gente pediu demissão, e saímos para viajar o mundo, e eu nem em nenhum momento, passou pela minha cabeça, e se eu voltar para a Alemanha, e não conseguir trabalho, né, nunca passou pela minha cabeça, a única coisa que não passou pela minha cabeça, também, foi que teria uma crise, né, porque a gente saiu em fevereiro, e aí estourou o coronavírus, e aí no final de março, a gente voltou, mesmo assim, foram dois meses ali, de dificuldade, digamos assim, né, mercado mais retraído, foi ali março, abril, mas mesmo assim, cara, eu saí para ficar seis meses viajando, eu voltei depois de dois meses, eu falei, cara, eu vou ficar um, dois meses em casa, coçando sacos, fazendo nada, eu estou de boa, entendeu, depois eu vou começar a procurar, e aí depois de um tempo, cara, o mercado começou a abrir, 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 e as jogas começaram a vir, então foi bem, um processo bem tranquilo até, e por incrível que pareça, né, antes eu estava como consultor, estava querendo desenvolver minha carreira já na área gerencial, pela minha experiência, pelo tempo que eu estou já com essa, e depois de toda essa situação, né, que não teve um desfecho legal dessa viagem, eu consegui uma posição como gerente, então eu consegui uma promoção, depois de pedir demissão, e sair para viajar o mundo, né, então, o que eu quero dizer com isso, cara, estudem, se apliquem, né, vejam onde, eu sempre falei isso também, em assessorias que eu fiz com o pessoal, que queriam migrar aqui para a Alemanha, vê onde está o seu gap, né, o alemão estuda bastante, cara, faz uma graduação, faz uma pós, né, ah, já tem um mestrado, vê a sua experiência no mercado, para a área que você está aplicando, né, fala inglês, fala alemão, está aprendendo alemão, enfim, né, vê onde está o gap e vai estudando, vai fechando essas lacunas, eu acho que isso é bem, bem importante, né, ir para a área de TI, é muito importante você saber exatamente se você está disposto a pagar o preço, porque eu vejo muita gente também falando assim, né, a TI, ela é uma área que tem muita demanda, muita oferta de trabalho, esse é o lado glamuroso, né, TI paga bem, TI tem muito trabalho, A Alemanha está bombando de trabalho em TI, agora vamos ao lado não glamuroso, quer trabalhar depois do horário? Quer ficar 6, 7, 8, 9, 10 da noite a gente trabalhando? Quer trabalhar fim de semana? Está com vontade de ter gente enchendo o seu saco várias vezes o tempo todo, principalmente quando alguma coisa não funciona, ou quando dá errado? Esse é a área de TI, costumo dizer que a gente é igual médio, às vezes não tem dia nem tem hora, quantas vezes, meu telefone tocando sábado à noite, domingo, horário que tem migração, minutenção, pessoal trabalhando, botando o projeto no ar, quantas vezes, né, então tem esse lado, você tem que estar disposto a pagar o preço, quando a gente ama o que faz, isso vem mais fácil, agora essas pessoas vêm com, tanto no Brasil, ou vindo para a Alemanha, ou qualquer área, qualquer lugar, quem entrar na área de TI com essa motivação, não vai funcionar. É, com certeza, para entrar na área, com certeza, porque, mas quem já está na área, já conhece isso, né, Ivan? E aí, e assim, de fato, pelo menos pela minha experiência, no meu mundo aqui, do que eu vivo, a pressão é muito menor que no Brasil, né, e a, digamos assim, o respeito pela vida pessoal é muito maior, né, vamos falar, mas isso não é garantia de nada, vai depender muito do negócio que você vai se colocar, no meu, por exemplo, cara, eu sou ali de frente, de resposta a incidentes de segurança, você imagina, o hacker não quer saber se é final de semana, sexta-feira ou não, mas isso, isso é, isso é parte da minha carreira, eu sou que nem bombeiro, vamos falar assim, é o, né, o bombeiro está disposto 100% do tempo ali, cara, deu um incêndio, eu não vou, né, então, mas, então, isso, pelo menos, quem já está na área, realmente sabe isso, agora, quem quer, porque tem muita gente, você está falando um ponto bem ilegal, porque tem muita gente que, vê o lado de TI, que está saindo até da área médica, para ir fazendo TI, eu vi até que no Brasil, também tem esse movimento, agora, recente, porque também está se puxando muito a digitalização, né, e, mas assim, já fazendo um gancho que você tinha falado, que era um ponto que eu falo bastante aqui, até para a gente já ir fechando, é que, o que a Alemanha adora, é o especialista, né, especialista, cara, vem de especial, né, e a Alemanha adora um especialista, então, eu vejo, as pessoas, muitas vezes, aplicando de qualquer jeito, isso que a gente falou já aqui, que, e aplicando para qualquer vaga, de qualquer jeito, o cara, por exemplo, o cara, o cara é desenvolvedor, ele aplica para back-end, para front-end, para DevOps, para, é, exatamente, o que, a dica que eu dou é o seguinte, pega o que você é bom, de fato, e, 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 cria o seu storytelling, né, de uma forma íntegra, não é para mentir, é, cria o seu perfil, de acordo com aquilo que você é bom, no qual você é especialista, faz uma pesquisa muito dedicada, é, e você vai encontrar, o que é para você, até porque se você fizer o contrário, as chances são de você não conseguir, uma boa, uma chance de alocação, e que quando você conseguir, você não vai se dar bem, no que você vai querer fazer, e vai ter toda aquela carga, de se mudar para outro país, como é a Alemanha, talvez até trazendo família, né, como foi o meu caso, então é muito importante você, de fato, montar o seu perfil apropriado, de especialista, porque é isso que a Alemanha gosta, não, não faça o perfil, sei, tipo, atendimento, gerente de projeto, ou full stack, tudo, developer, desde o aplicativo, até o, é tudo um pato, né, faz muito, mas não faz muito. Exatamente. Então, isso que eu estava falando, é uma última coisa também, no caso de a gente fechar, ser íntegro no currículo, né, ser íntegro naquilo que você está entregando, no seu BV, vamos, Márcio, eu lembro de uma situação muito interessante, que aconteceu comigo, também quando eu cheguei, que eu estava aplicando, idioma, né, isso também já, já é meio que batata, assim, o pessoal bastante recrutador fala sobre isso, que nós brasileiros temos essa mania, né, de colocar mais no currículo, fala em inglês básico, bota intermediário para avançado, né, fala um intermediário, bota avançado para fluente. Botar uma casinha a mais. É, eu estava fazendo meu BVA com os mapas, eu coloquei lá também, alemão, né, na época eu estava no A2B1, inglês e espanhol, e assim, eu fiz um curso de espanhol, quando eu tinha 17, 20 anos atrás, me formei e tudo, mas não pratiquei, eu ouro, eu entendo, mas se eu tiver que conversar em espanhol, com espanhol, não vai sair nada, vai sair português, né, e aí entra no dia lá da entrevista, um cara, né, um cara técnico, e aí falou assim, e aí Ivan, a entrevista vai ser em alemão, em inglês ou em espanhol? Então foi só assim, aí eu acho que ele perguntou até, eu vi que você é brasileiro, acho que ele chegou meio que falando em portunhol já, então tipo assim, eu já vi uma gelada, né, minha esposa é colombiana, tipo a alemão falando. Sim. Então assim, você vai ser pego, né, não coloque nada mais do que você não tenha feito, o que você não sabe, porque eles perguntam, eles pedem para você descrever a sua trajetória, a sua carreira, né, então essa importância de ser íntegro no Bverbons Map, no currículo, na entrevista, é extremamente importante. No processo inteiro, exatamente o que você falou, é o nosso último vídeo, inclusive no canal, é sobre isso, são exatamente isso, o ponto da integridade, a gente fala quais são os pensamentos, atitudes que você tem que ter, para vir, esse é o que a gente fala muito claramente, até para você próprio, né, quando você recebeu aquele e-mail que eu recebi, claro, você vem para a Alemanha, tipo, eu falei, cara, não acredito, o e-mail lá dizendo, cara, mandando aquela, job letter, né, alguma coisa assim, não é o contrato ainda, é mais uma intenção, uma proposta, intenção, uma proposta, eu falei, cara, não acredito, e agora? Então, naquele momento, você foi íntegro no processo inteiro, você sabe o que você vai esperar, e o que eu espero de você, né, você pode dormir tranquilo, né, a cabeça no travesseiro, isso é muito bom, né, é muito bom, essa tranquilidade de ter isso, Ivan, cara, novamente, a gente podia ficar aqui, muito, durante muito, muito tempo, exatamente, marcaremos outra, eu quero agradecer novamente, muito obrigado, a sua disponibilidade, seu tempo, sei que não é fácil, inclusive com o seu projeto, Alemanha Investimentos, projeto, cara, excelente, inclusive nasceu no mesmo dia, que nasceu o Instagram, o Alemanha Investimentos nasceu junto com a Alemanha Express, coincidência, e que, além de todo o trabalho que você já fazia, está fazendo um trabalho ainda mais que ensinar e direcionar os brasileiros que moram na Alemanha a investir o seu dinheiro corretamente, coisa que eu não faço, para mim, eu achava que, porque o Brasil, a gente tem isso, porque é um país que tem inflação e tem juros, e aqui não tem inflação direito, não tem juros direito, é um país mais desenvolvido que é estável, como é que você faz o seu dinheiro render, coisa que eu não sei, até, eu sou seu cliente, certamente, você vai me orientar nesse sentido, serei seu cliente, e agregando valor para a comunidade, então, para a nossa audiência aqui, de fato, já está na Alemanha, está procurando, procurando um trabalho aqui, e as dicas de como conseguir, e para quem está no Brasil ainda, que quando vier para a Alemanha, já sabe que tem esse recurso, e que a Alemanha tem sim possibilidade de você investir o seu dinheiro, para você ter uma longa vida, aquilo que a gente está falando aqui também, para você se manter no país, e fazer o seu dinheiro render, e dar uma segurança para o seu patrimônio, vamos assim. Exato. A Flávia está perguntando se ela vai ficar salva, sim, boa noite, Flávia, no perfil do Alemanha Express, no perfil do César, então, ele vai deixar salva lá, e você pode ver desde o começo e depois, tá bom? Então, eu queria agradecer, obrigado também pelo espaço, foi excelente, a gente pode fazer outras aí, vamos combinar, é um assunto que dá para a gente explorar bastante, a área de TI, são praticamente 20 anos que eu estou trabalhando, já estou aí na área aprendendo sempre, e aqui na Alemanha, tendo uma oportunidade de aprender ainda mais, de ter outra visão, de explorar outras áreas, outras vertentes da nossa área, principalmente naquela relação com as outras áreas, acho que isso é importante. Então, me sigam também, o pessoal aí da Alemanha Express, por ser à vontade, para vir para Viagens e Vistos, que é o meu perfil, eu gosto muito de viagem, também é o meu canal no YouTube, Viagens e Vistos, onde eu falo da minha vida aqui, tem muito material bacana sobre carreira na Alemanha, sobre dia a dia na Alemanha, sobre investimentos na Alemanha, e é isso, eu agradeço aí, e boa noite aí, obrigado. e nós aqui fazemos juntos, agora hoje posso dizer que eu faço parte também da comunidade que você já iniciou, há um tempo atrás, e isso, de abrir a mente dos brasileiros em relação à Alemanha, que sim, não é o mar de rosas, como pintou lá o Globo Repórter, recentemente, mas que sim, é um país, cara, que tem tudo para você ter uma vida excelente, uma qualidade de vida, uma segurança, se desenvolver, ser desafiado em relação a vários assuntos, e crescer como pessoa, certamente, então a gente está aqui fazendo essa frente, e realmente também, que eu acredito muito, Ivan, cara, a gente tem uma capacidade muito grande, dos brasileiros, são muito bem reconhecidos aqui, e temos uma capacidade de adaptação bem maior do que outros povos, vamos falar assim, principalmente asiáticos, então está tudo certo para dar certo, eu espero também que a gente juntos aqui, a gente possa ser, hoje estou me juntando a você, nessa luta, nessa batalha, nessa voz aí, brasileira aqui dentro. Eu acho que o trabalho que estão fazendo, você, a Aline, sempre que me chamarem, vamos combinar, sim, estarei aqui presente para poder, apoiar esse trabalho de vocês, sem dúvida, muito bom. Excelente, muito obrigado, Ivan, pessoal, excelente, muito obrigado por vocês estarem aqui até agora conosco, uma boa noite, boa tarde para quem está aí no Brasil, e nos falando pelos nossos canais, as perguntas aqui que a gente não fez, então pode fazer no nosso direct também, mais direcionados até no próprio Ivan, ou no próprio vídeo do YouTube, se você está assistindo no YouTube, a gente vai responder, a gente responde sempre tudo. Valeu, obrigado, grande abraço, boa noite, obrigado. Obrigado.